Beleza pessoal, mais uma vez eu aqui, vocês aí, hoje tá um frio da porra, chovendo pra caralho Enfim, vamos prosseguir aí com a historinha Da última vez aí eu saí todo molhado daquela porra lá No outro dia, pá, 6 horas da manhã, tá lá, mesma história de sempre Joga aí, ficou todo mundo lá e depois saiu o gnomozinho lá Deu, conferiu os bans e a gente entrou lá no auditório Então vamos esperar Mano, até hoje eu nunca entendi, eu nunca vou entender e acho que nós mortais não entenderemos Por que os caras marcam tão cedo pra começar a falar os bagulho tão tarde, tá ligado? Aí beleza, o sargento, chegou um sargento lá, pá, sargento, mó gente boa Começou a explicar pra gente como que ia ser Diz que sobrou 700 caras, né, de 5.800 que eles fizeram na seleção Sobraram 700 ali E daqueles 700 Iam ficar só 175 só Daqueles 700 E falou que a gente ia passar pela entrevista de novo, exame médico Só que mano, como tinha muito caras, sobrou muito caras de manhã e tarde A gente ia ter que ir em um dia pra cada coisa que a gente fosse fazer lá Tipo mano, da outra vez a gente fez a prova, exame médico, exame físico, entrevista, tudo no mesmo dia Dessa vez eles vão marcar entrevista pra um dia, exame médico pro outro, e não sei o que pro outro E blá 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 blá, aí eu falei, ó pessoal, como vai demorar, né, porque até se entrevistar todo mundo Até, né, vocês podem trazer um livro, é, tal, como é uma editoria fechado, eles, ó, se vocês quiserem jogar no celular pode O que eu não quero ver, e se eu pegar, é vocês tirando foto, né, tal, não sei o que Da gente, ó, beleza mano, pode escutar uma música aqui já mais tranquilão, né, já mais de boa Porque ele realmente demora pra porra E aí ele falou, ó, não, não quero ver ninguém comendo Depois que você sai, você come Só que aí mano, nos dias seguintes Você tem que levar alguma coisa pra comer, velho Porque, enfim Aí, beleza Ele sai e deixa a gente ir lá com os dois, três soldados lá olhando a gente Mano, impressionante O maluco liberou usar o celular, vral No momento que você olha assim, todo mundo tá digitando Ai, velho, pessoal mal Aí, eu não ia ficar, né Peguei ali, fui dar uma olhada ali, ver uns vídeos, pá E aí, o mesmo esquema O pessoal, ó, eu preciso ir no banheiro Ô, eu preciso ir no banheiro Aí, pedindo pra você que o maluco ir no banheiro Aí, o soldado, você sabe onde é? Não, aí sei Aí, ela no banheiro voltava Mano, daqui a pouco voltou o soldado O soldado voltou meio, meio bolado Soldado não, sargento Ele falou, pessoal Que porra é essa aí, pessoal? A gente, né, dá a mão pra vocês Vocês querem o corpo inteiro, mano? Estão deixando, o que aconteceu? Os soldados que estavam ali Estavam deixando o pessoal ir no banheiro Sem supervisão, entre aspas Porque o banheiro era muito perto, velho Tipo, você andava uns dois metros fora ali do Uns dois, três metros fora do auditório, né? Pra ir pro banheiro Não, não é isso, né? Uns dez metros, vai Aí, o que acontecia? Os caras estavam indo no banheiro E dando um tourzinho dentro do quartel, mano E os soldados não conhecem, mano Os soldados da gorita não conhecem E eu, o sargento, eu ia falar, né? Meu, os soldados que estão lá Não são obrigados a conhecer vocês, né? Vocês ficam aí dando um tour, né? Os caras não te conhecem Não sabem quem vocês são E aí deve ser aqueles mesmo loucos E ficar, ô, psiu, ô, ô Aí, aí E eu não conheci ninguém hoje Que tomou um tiro de 7.62 e sobreviveu Tipo, ele já falou assim, já, né, mano? Eu, carai, velho Os loucos aqui não dá pra brincadeira, não Aí, beleza Deu comida de rabo lá nos caras E aí começou a entrevista Chamou os caras Chamou os caras, beleza Chamou, velho A gente chegou lá às seis horas Foi ser de lá umas três, mano Da tarde Três, quatro da tarde Depois que entrevistou todo mundo E é aquela mesma coisa É pergunta objetiva, tá, cara? Você foma, você cheira, você rouba, você come Essa pergunta objetiva Aí, beleza Acabou isso aí Aí a gente foi embora Eles carimbaram Uma porra de novo lá Pra gente voltar no outro dia No dia seguinte Pro exame médico E o cara, mano Acho que o tanto de exame médico Que eu passei no exército Eu não preciso mais passar Durante os três anos da minha vida Porque Eles veem, né? Você não desenvolveu nenhuma doença Ou aconteceu alguma coisa Nesse meio tempo Porque normalmente Como eles marcam a data De um mês De dois meses E tal, não sei o que Quando a gente chegou no dia seguinte lá Aí eu conheci o maluco da Guarita Que ficou me comendo um rabo lá Ele ficou Me Me chamando atenção lá, né? Aí, beleza Eu já conhecia ele Eu falei Bom dia Aí Beleza Eu fiquei lá Só que, mano Quando a gente já entrava no quartel Lá do CPUR Já conhecia os soldados Já conhecia os sargentos Aí, sargento Bom dia E tal, não sei o que Então, mano Já meio que você já ficou ali Agregado Já era da família Entre aspas Assim Porque vinha um soldado E aí Já subiu o nome dos soldados Ô E tal Falando de tal Chega aí Já chamava Trocava uma ideia com os caras E aí Como que é E tal, não sei o que A gente até pegava Tirava Brincadeira com o sargento, né? Porque tipo O sargento vinha Ô sargento Quando que a gente ia receber a farda? Porque Servindo a gente já tá, né? Só tá sem farda Porque A gente tá vindo aqui todo dia De manhã Acorda até mais cedo Porque muitos caras lá Quer dizer A gente chegava Chegava Ficava esperando Você viu os caras acordando ainda Então Eu queria que a gente ia receber a farda Aí o sargento dava risada, né, mano? Porque tipo A gente na zoeira lá Aí, beleza Nesse dia aí, mano Um soldado Deu uma comida de rabo no cara Por quê? O maluco lá Começou Começou a fazer o exame médico, né? Umas Chegamos seis Começou a fazer umas nove horas Aí teve um malucão lá Levantou a mão Perguntou pro soldado Que horas vai terminar aqui? Aí o soldado Não sei, guirreiro Se você tem hora pra entrar Pra sair Você não tem Né? Aí Aí o moleque Pegou e falou Ah, menos mal, mano Pelo menos eu não vou trampar hoje Pode demorar aí até As oito horas Mano Pra que o cara falou isso, velho? Aí o soldado Tipo O soldado se sentiu ofendido, né? Não sei por quê, mas Eu faltei com respeito Com você alguma vez Pra você tá falando Desse jeito comigo Você acha que Não sei o que e tal Porque o moleque Pula Ah, ainda bem Pode demorar aqui até Dez horas da noite Que eu não vou trampar Aí o soldado A gente trata aqui Com todo respeito Você vem querer tirar uma Querer fazer piadinha e tal Não sei o que E cresceu em cima do cara, mano E aí todo mundo já olha Você já virou Já vira atenção lá Exame médico E aí, velho Conforme você não vai passando Nessas etapas agora Que são Antes eram eliminatórias Só que você tinha que fazer todas E agora Nessas Nessa segunda Nessa segunda ida lá Que você vai Por exemplo assim Se na entrevista Você Você não passa Você nem prossegue Pro exame médico Se no exame médico Você não passa Você nem prossegue pro físico E não prossegue pro intelectual É assim É Então nesse aí Você já ficava meio triste Assim Porque você já via uns caras Que nem No médico Já Porra, mano O maluco fez tudo aquilo Ficou um ano Passou nos exames Passou no tudo Aí no médico Pronto Deu ali Que ele tinha um braço Meio bugado Quebrou o braço Nesse meio tempo Aí já não podia E nisso Isso aí Diminuindo os números Aí, mano Carimbou de novo Não aguentava mais Carimbou pra voltar No outro dia Aí nesse outro dia Eu vou fazer um outro vídeo Porque aí Esse vídeo vai ficar um pouco longo Porque aí tem muita coisa pra contar Então é isso aí, galera Esse aqui vai ficando por aqui Valeu E aí E aí